O que fazer para superar o desemprego enquanto a oportunidade de trabalho não chega? Estou tentando alcançar essa oportunidade por meio de cursos A capacitação é a palavra de ordem da vida de Liliana Aos 38 anos, ela faz cursos para reforçar conhecimentos em disciplinas básicas gramática, redação e interpretação de texto O português pode ser um obstáculo para quem deseja trabalhar No ano de 2015, cerca de 45% dos candidatos que participaram dos processos seletivos para nível médio foram reprovados na prova de redação Então, com base nesses dados, nós desenvolvemos um projeto em que nós abarcamos diversos cursos relacionados à língua portuguesa tanto técnicas de redação quanto interpretação de textos e gramática para assim favorecer e contribuir com o conhecimento desse candidato visando a inserção desse trabalhador no mercado de trabalho Da falta de base dos candidatos, surgiu a ideia de fortalecer a aprendizagem Desde o início do mês, cursos e palestras são oferecidos na Unidade Central do Cine Bahia na Avenida ACM, em Salvador Formada em administração há 12 anos, Luciana está a quase três sem emprego Ela viu no curso gratuito a chance de se reciclar O conhecimento nunca é demais, né? Então, como cada dia está mudando, inovando E tendo essas alterações, né? De mudança ortográfica E como eu também presto concurso Então, achei interessante Além dos cursos, Agnaldo pretende assistir palestras de motivação e empregabilidade Importante para aprovação em concursos públicos Eu estou sempre, no momento, desempregado E o desempregado não tem condições de poder pagar no curso E essa oportunidade que surgiu aqui, gratuita, eu vim Para quem nunca trabalhou, o conhecimento pode ser a porta para o primeiro emprego Aqui no momento eu não estou trabalhando E eu pretendo crescer Por isso que eu vim aqui fazer esse curso Para mim, aprimorar Mais de duas mil pessoas voltaram às salas de aula Desde o lançamento do programa gratuito de cursos e palestras Do Serviço de Psicologia e Qualificação Social e Profissional do Cine Bahia As inscrições estão abertas E podem ser feitas na sede da instituição Para muitas pessoas, enquanto o emprego ideal não surge O caminho é a busca incessante pelo aprendizado Ler pode gerar invenção Pode estimular a imaginação de forma A levar o ser humano além do que lhe é devido Além disso, os livros estimulam o sonho A imaginação, a fantasia